Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold O repelente já acabou Ah, tá Então depois que eu vou botar mais repelente Exceto na pagininha ali de cima Que é ótima pra treinar Que eu vou treinar um pouco mais E não tem como você treinar contra bichos selvagens Usando o repelente Bem, tem muitos treinadores nessa parte aqui Que eles mandam coisas de vários tipos diferentes Na verdade já é a segunda strame Que eu estou enfrentando E ainda bem que o Qual o nome? Byte, ele Tem um dano legal contra essa porra Porque Né? Esse strame é água e psíquico Então, dark é forte contra psíquico E isso facilita o rolê Byte é um ótimo ataque Olhar médio Oh, olhar médio Uh, super sony Claro Nossa Ah, me dei bem Porque tipo Esse ataque Não é real Ele é um ataque merda Só que ele é um ataque bola Ele só é bom por um motivo Eu acho Que é pra pegar lendário Que aí esse filho da puta Não vai ficar fugindo Você não precisa ficar tendo que Botar ele pra dormir o tempo todo E meu Crobat não tem que dormir Então O Hype não tem que dormir E o Hunter tem que dormir E se eu não me engano A Meganium que eu tenho Ela tem Sleep Powder Então São três pokémons tenta que vai dormir E os outros três não tem Então tipo No caso do Anfarus Eu teria que Se aparecer na minha cara Eu teria que tentar Deixar paralisado Pra não bater na próxima E depois trocar E ele não fugir E agora Bem Quatro meus pokémons Eu posso Facilitar A pegar Nem sei se isso que eu falei Teve muito sentido Mas Enfim Vida que segue Agora Esses cachorros Não vão poder fugir de mim Quando eu tiver com o Crobat Mas agora eu também não sei de uma coisa Se eu usar Minnook no cara E eu trocar de pokémon Ele continua sem poder Escapar Ou Ou ele vai poder escapar depois Que eu trocar Porque eu não vou estar mais olhando pra ele Então vai ser outro pokémon olhando pra ele Um outro pokémon que não vai ter O olhar malvado O olhar de Que faz as pessoas Hum Não vou fugir Porque Esse olhar é muito malvado Kiwi fish O cara O cara dele é muito estranho Errou Kiwi fish evolui Eu não sei Eu acho que não evolui não É a Crobat Que está Próximo de sua última batalha Até Descansar aqui Ali na frente Cara Ali na frente Nossa senhora Que lugar bom É um lugar que tem Porreira de pokémon Com level na moralzinha E tal É muito bom pra treinar Pokémon elétrico Tem também Em cima Tem mais água lá Que tem os tentaculos E tá cruel Desnível alto E tipo Tem uma mulher que Ela recarrega os seus pokémons De graça E só você troca ideia com ela E fica tranquilo Mano Isso é muito bom Ataque trompa Garota Se controla É Me bateu com a trompa Opa Eu achei que ia morrer Colher Ou colher Porra Cara O Crobat É Mano Mano Não sei Aguenta porrada Esse bicho Eu lembro que Eu lembro que no pokémon Shine Gold Tinha Eu vou usar item Porra Foi lá pra cima Caralho Não Por que foi pro lado Repelente Uau Olha aquelas Insígnias Estou impressionado Mas apenas Colecioná-las Não satisfaz Não é Ah mano Quero ter todos os insígnias Do mundo Ah O O O O Ele é Psíquico É Morreu Morreu O Crobat Foi Foi Você durou bem Você durou bem Eu tinha que ter usado o Bite Talvez tenha sido Ia ser Ia matar ele de primeira O Dei Mole Vai Amparos Porra Amparos Xper boa Por ter dado Um peteleco No bicho Vamo lá Vamo lá Então É O que eu falei Você troca ideia Com essa mulher Que Parece meio cansado Você deve ir descansados Ah Os seus pokémons Parecem ótimos Continue assim Ah E agora Estou tranquilão Aqui embaixo Tem um lugar bom Para treinar Ali em cima Também Mas Vou primeiro Focar nos treinadores Né Depois Eu vou treinar Um pouco mais Os pokémons Porque tipo Cara Eu vou estar enfrentando Um ginásio Nossa Que Pikachu Pikachu é muito estranho Ah O design Desse Pikachu É muito estranho E aí Perdi o ataque É Mas Pikachu Está Morta Você não aguenta comigo Não Parceiro Você não aguenta Comigo Não Ah Blastweiser Eu vou Usar Um Faro Por que não dá Porque ele está Um Blastweiser Tipo Dá até dá Né Mano Se eu voltar Se ele vai dormir E ficar usando Green Eater Mano É isso Eu não estou Afim de jogar Assim Não Eu quero Pau Só no rolê Do One Punch Mano Ali Naquela água Tem Tem umas paradas Legal Tem Tem Tentacu Tem Tentacuel Se eu não me engano Também Aparece Sharpedo Então Para treinar Pokémon de planta Pokémon elétrico Ou Qualquer outro Pokémon Que tipo Bata bem Lá É tua piseira Ah Você está Que É Comia Sonho É psíquico Então Vai dando Bom Em planta Nossa Eu não sabia Disso Uau Que sorte Eu não sabia Disso Agora Eu fui apertar Atenção Nisso Nossa Muito bom Muito bom Flareon Eu vou Continuar Com o Raulter Eu acho Que eu vou Ensinar Shadow Claw Ou Shadow Ball Para ele Porque eu Sei que eu Tenho Um Desses Dois Cms Eta Bussanha Ah 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 Hipnotizou Muito bom Caceta Eu sei Que meu Hino Não é Genuíno Caralho Qual é o sonho Dele Ah Eu achei Que ia Recuperar Mais HP Kingler Boa Kingler Durma Isso é um caranguejo Caranguejo Tem que ter Cérebro Pequeno Cérebro Pequeno Ah Tem que ter Facilidade Para dormir Borbulha Que é Bubble Bean Deve ser De novo Ah Morre não Morre não Morre não Falhou Morreu É Minha lógica Super fazia sentido Mano Vai Crobate Crobate É Muito Pique Ah Ele é Muito Forte É Entra É Meu Compa Qual é Shai Boa noite Sou eu Shai Tem um Tempinho Você tem Que ver Isso Incrível Um Grupo De Snubble Apareceu Ao redor Da Rota 38 Até em breve Ah Grande bosta No Snubble Pelo amor De Deus O que eu vou Querer fazer Com o Snubble Ixi Repelente Acabou Estou Fazendo Me preparativos Finais Para A Liga Pokémon Pokémon Atanã Mandou Parasect O design do Parasect No Pokémon Blue e tal Tipo Blue Red Etc É Muito Mais Macabro É Medonhaço Sabe Tinha até Um pouco De cagaço Somente Que tipo E ficar aparecendo Uns Naquela Naquela Caverna Que tinha O Mewtwo Ficar aparecendo Um deles Level 50 Nossa Mano Bicho Era brabo Mas Eu ficar Incendiando Todo mundo Com o meu Charizard Somente No Pokémon Yellow Que dá Pra ter Os 3 Iniciais Então O único Que não Conseguiu Fazer Grande Coisa Contra Ele Era O Venossaur Porque O Blastoise Tinha Ice Beam E O Venossaur O Charizard Tinha Flamethrower Ou Fireblast Ou coisa assim Do tipo Então Acabava Com ele No instante O Venossaur Já tinha Uma certa Dificuldade De tampar Ele Na porrada Então Lá Não Era Um Lugar Muito Bom Para Treinar Ele Porém Tinha Muitos Pokémons De pedra Opa Mais uma Batalha Zinha Mandou Chamado Rivaldo Me Venceu Ele Era Bem Forte Mas Foi Como Se Ele Tivesse Que Ganhar A Qualquer Custo Sinto Muito Pelo Seu Pokémon É Verdade Né Mano Ah Mas Não Parece De Muito Vencer Esse Rap Dash Mas Pô Tá Uma Perspectiva Boa Só Que Tipo Se Não Olhar Com Muita Atenção Parece Que Ele É Meio Cabeçudo Ela Quer dizer Desculpa Tac 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 Dois Vezes Ah Acho Que Mordeja Mata Então Vou Falar O Seguinte Aqui Na Frente É Victory Road Opa Tem Um Item Aqui Não Sei Que Item É Ah Eu Tô Com A Bag Cheia Que Que Eu Jogo Fora Vamos Usar Ferro No Na Megane É Só isso Depois Eu vejo A Fazer De Direito Total É Bom Recuperar As Porra Toda Enfim Eu Vou Treinar Um Pouquinho Pocémons Que Lá Na Na Frente É Victory Road Eu Preciso Estar Com A Galera Bem Forte Não Só Para Enfrentar A Elite 4 Então Vou Finalizar Esse Vídeo Por Aqui Até O Próximo Vídeo É Nois